Fala, Pedro! Fala, seu Teló. O quarto do seu menino vai ficar um brinco. Ué, Quartisolite tem tudo este produto? Tem sim, seu Teló. Quartisolite é sucesso em todo tipo de obra. Eu já te falei que meu pai é pedreiro, né? Sim. Então, ele sempre me fala. Filho, usa produtos de qualidade. Vai de Quartisolite. E eu obedeço. É sucesso, né, seu Teló? E disso eu entendo, hein, compadre. Quartisolite é assim. Um sucesso que atravessa gerações. Rapaz, tá massa. Vamos juntos, Teló. Tchau, tchau.